A CDL Blumenau vai movimentar todo o comércio neste final de ano, com a promoção Desejos de Natal. Vamos sortear dois carros modelo Novo Gol e mais 54 vales compras de 500 reais cada. São mais de 100 mil em prêmios. Conheça as vantagens e participe! A cada 50 reais em compras, o consumidor receberá um cupom para participar. E para concorrer é super simples. Basta acessar o site da CDL Blumenau através do seu computador, smartphone ou tablet. Clicar no banner da promoção Desejos de Natal, preencher com os dados solicitados e começar a cadastrar seus cupons. Basta seguir as instruções que estão dentro do cupom e cadastrar o código alfanumérico. Cada código cadastrado gera um número da sorte que fica vinculado ao CPF. Assim, no dia do sorteio, o sistema identifica o ganhador. E os sorteios são feitos pela Loteria Federal, facilitando a divulgação e acesso aos ganhadores. A promoção Desejos de Natal tem um período de duração que vai de 13 de novembro de 2017 até 9 de janeiro de 2018. Vale a pena participar! São dois carros modelo Novo Gol e 54 vales compras de R$ 500,00 cada. Desejos de Natal! A promoção de Natal que vai movimentar todo o comércio de Blumenau. A promoção Desejos de Natal! Tchau.